Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala o gudu Sejam bem vindos a mais um vídeo meu aqui do canal Desta vez, vou fazer um vídeo aqui um pouco diferente Do que vocês estão acostumados Já peço para que vocês curtam e compartilhem o vídeo E também se inscrevam no canal youtube.com.br E vão lá no meu facebook.com.br Bom galera, antes de começar o vídeo aqui Gostaria de informar vocês que vocês tenham Uma mídia limpa, seja de instalação ou de restauração do Windows 10 Porque o tutorial aqui de backup e criando mídia Uma imagem do Windows 10 É para o Windows 10, não é para outros Windows Então vamos lá, vamos começar aqui Porque você vai ter que saber o que é boot Como bootar pela sua mídia Selecionando ou DVD ou um pendrive Depende onde você tem a sua mídia do Windows 10 Se eu não me engano, você não precisa mexer nada na BIOS Para selecionar o boot É só a hora que passar do logo da tela da sua placa-mãe Ou da tela do fabricante É só você simplesmente apertar F12, se eu não me engano Que ele já vai dar uma sequência, uma listinha de boot ali E você executa o boot ou pelo pendrive ou pelo DVD Certo? Se não der certo pelo F12 Aperta em F... vão apertando F10 ali Que ele também pode dar essa listinha Beleza? Então vamos lá Nesse caso aqui eu vou usar como HD externo Mas você também poderá criar a sua partição Em uma... No próprio HD, assim, sabe? Tipo, você tem lá um HD e você joga na partição Ou um segundo HD na sua máquina Também funciona para isso, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai clicar no menu iniciar com o botão direito do mouse E vai escolher ali o painel de controle Ele vai abrir o painel de controle Você vai selecionar ali Salvar cópias de backup dos arquivos com histórico, né? E quando abrir a página, lá embaixo do lado esquerdo Vai estar lá, backup de imagem do sistema Tá? Mas vocês notam também que vocês podem usar a lupinha De pesquisar, certo? Aqui do lado, para colocar assim também É backup e restauração Não se preocupe com esse nome aqui, ó Backup e restauração Windows 7, tá? Porque é o mesmo sistema E isso daí é uma falha da Microsoft Ao qual eles resolveram não trocar essa nomenclatura Mas o backup é que você está criando E a restauração do sistema A imagem que você está fazendo É do Windows 10 Com todos os programas ter o salvo A partir daquele momento E essa imagem pode ficar corrompida E pode não funcionar também no futuro Mesmo você seguindo esse tutorialzinho aqui, beleza? Você vai clicar ali em criar uma imagem do sistema E ele vai procurar aqui Qual que é o dispositivo melhor No caso, a gente vai estar usando aqui um HD externo, tá? Pode ser um outro HD que tenha dentro da sua máquina É só clicar em avançar E ele vai fazer ali O backup do sistema reservado E o backup do C2 pontos Aqui uma outra pausa, galera É o seguinte Se você... Vocês acabaram de perceber aqui O tamanho do C Ele tem 9 GB, tá? Mas Você pode ter aí 100 GB no teu C2 pontos Então o seu HD Ou a sua partição Ou o seu pendrive Ou o seu DVD Que você vai estar criando Esse backup do Windows 10 Ele tem que ter esse espaço disponível Certo? Não adianta você ter um HD externo De 20 GB Sendo que o teu C tem 90 GB Como era o meu caso Depois que acabou ocorrendo esse vídeo aí No qual eu deixei ali o jogo instalado Battlefield No C2 pontos Então meu HD ficou com 90 GB Além de que O meu HD hoje Do Windows 10 Ele tem 20... 29... Tem 30 GB, tá? De espaço no C2 pontos Ou seja Não tem só esses 9 GB aqui Que tá requerido Isso Meu Windows 10 É limpo e customizado, tá? Sem instalar drivers de vídeo E etc Outro ponto também Que eu acho que vão perguntar aqui Antes que eu continue Com a criação da imagem Mas eu vou deixar o vídeo rolando aí Porque é bem fácil, né? É o seguinte Quando você for fazer o recover Não adianta você querer usar A imagem que você criou Num computador de backup Em uma máquina diferente Ela tem que ser igual, tá? Aqui é só pra ser certificado Que realmente A imagem no HD externo De backup Foi criada Mas eu vou dar uma Vou dar uma adiantada aqui Porque ele perde algumas permissões E ele vai criar Essa pastinha aqui Chamada Windows Image Backup Dentro do HD externo E percebam Que eu já tenho Outras pastas ali Como isso Personalizada Instaladores diversos E DVDs Tá? Então não tem problema Você criar Windows Image Backup Em um HD externo De um Tera Que já tá sendo usado Não tem problema Mas ele pode corromper? Sim, galera Ele pode corromper E pode Ferrar tudo Certo? Aí agora assim Por que você precisa Ter uma imagem Externa do Windows Seja um disco De restauração Ou outra coisa Parecida assim Certo? Porque simplesmente Se você instalar A imagem O que que acontece? Aqui esse exemplo É feito a partir do momento Que você instalou o Windows E você quer Pegar essa imagem De backup Que tava todo O teu Photoshop Teus programas Teus joguinhos Crackeados lá Teus drivers Todos já instalados Então assim Você instalou o Windows E você quer recuperar O que que você vai fazer? Você vai vir aqui No menu iniciar Configurações Tá? Isso daqui é por dentro do Windows Tá? Eu já vou mostrar pra vocês Como se é por fora Aí depois Ele vai abrir A configurações Você vai clicar ali Em atualização e segurança Né? Vai encontrar essa opção aqui E ali é onde diz Do lado esquerdo Recuperação Você vai clicar ali E reiniciar agora Que ele vai reiniciar A inicialização Certo? Mas Antes disso Se você Já formatou tua máquina E você quer fazer A recuperação direta Sem fazer a instalação Do E depois fazer A recuperação O que que você vai fazer? Você vai vir Nessa tela aqui Tá? Suponhamos que você Deu o boot lá Né? Você tá aí Com tua mídia Do Windows De restauração Ou de recuperação Ou uma mídia limpa Do seu Windows 10 Então você apertou ali F12 Escolheu o boot Pelo pendrive Já tá com o seu HD externo Espetado na máquina Ou com o seu HD extra Ou com sua partição extra Onde tá salva O backup A imagem de backup Do seu Windows Né? Você coloca ali Seu DVD limpo Do Windows Ou Um Windows De recuperação De restauração O Windows 10 Galera Não confundam isso Aí você vai apertar lá F12 Vai selecionar Esse boot Sem precisar mexer na BIOS Alterar a ordem de boot Por DVD Por USB Por HD Tá? Aí você seleciona a ordem Se eu não me engano Se o F12 não funcionar Você fica apertando F10 Depois do logo Da fabricante Né? Às vezes pode ser positivo Pode ser Dell Pode ser Samsung Pode ser Asus Gigabyte E depois do logo ali Você fica ali apertando O F12 Seleciona ali o boot Pra iniciar Né? Ele vai dar uma tela ali Dizendo Ah, pressione qualquer teca Pra iniciar a instalação do Windows Quando cair na tela De instalação do Windows Vai cair nessa tela aqui Você vai clicar em avançar E ele vai dar Essa outra tela aqui Ó Percebam que essa tela Tá o instalado agora E do lado esquerdo Tá lá Reparar o computador É nessa opção De reparar o computador Que você vai selecionar Quando você clicar Em reparar o computador Ele vai abrir Essa opção aqui Ó Tá? Solução de problemas Continuar ou desligar Você vai escolher Solução de problemas E não vai mais mexer o mouse Aí opções avançadas Tá? Não clica em restaurar Opções avançadas Recuperação da imagem Do sistema E pronto Ele vai detectar ali Se você já tiver Espetado seu HD externo Ele simplesmente Vai detectar seu HD externo Se ele não detectou É bom você reiniciar o computador Espetar o HD externo E fazer todos esses procedimentos De novo Tá? Então isso é bem importante Aí a partir daqui Cara É bem tranquilo Já é pra ele encontrar A imagem automaticamente Tá? Se ele não encontrar A imagem automaticamente O que que vai acontecer aqui? É Né? Eu só adiantei um pouquinho o vídeo Você vai ter que selecionar ali A opção Selecionar uma imagem do sistema E localizar manualmente Em avançado Aonde que você Tá pegando Essa imagem do sistema Tá? Porque as vezes Ele não detecta o HD externo Galera Então você tem que selecionar A opção de baixo Lá tá? E selecionar uma imagem do sistema Aí você pode Selecionar a imagem Que tá na tua partição Ou Simplesmente Clicar numa outra opção Que tá avançado Se eu não me engano Né? E É Simplesmente Estartar por lá Tá? Depois que você selecionou A opção Aonde está Salva tua imagem de backup Que a gente fez lá No começo do vídeo Você clica em avançar Clica em avançar de novo E vai dando É O concluir ali Ele vai dizer uma mensagem Você vai clicar em sim Aí ele já vai salvar A imagem aqui Na partição Do C Dois pontos Tá? Ele nunca salva A imagem de backup Na próprio lugar Onde está salvo o backup Tá? Então fiquem bem tranquilos Isso também serve Se você instalou o Windows E quer fazer Uma restauração Uma recuperação Aí Dos seus arquivos O vídeo era isso Né? A partir daqui Ele vai terminar De fazer a restauração Mas suponhamos Que travou aqui Exatamente nessa parte Ou deu algum erro Deu tela azul Bom Aí se deu esse problema Então Tua imagem de backup Que você fez lá Ou de restauração Do Windows Dez Ele simplesmente está corrompido E você vai ter que realmente Reinstalar tudo do zero E você pode tentar Fazer o que foi feito No começo desse vídeo Aqui Tá? Sem a mídia limpa Ou seja Tendo teu Windows Instalado Limpo Aí você Não quer instalar Todos os programas Você pode estar tentando Utilizar esse backup Daquela maneira Lá Entrando Né? No Nas configurações Atualização Reiniciar Agora que ele já vai Pegar automaticamente Tá? Mas se realmente Der algum erro E você não conseguir Fazer a realização Do seu backup Não conseguir fazer A instalação Que nem está acontecendo Aqui nesse vídeo O que você vai precisar fazer? Você vai ter que fazer Uma formatação limpa E ao invés de reparar O seu sistema Você simplesmente Vai lá E instalar agora E formata aí O C dois pontos Porque provavelmente A imagem de backup Deu problema Tá? Agora outras dúvidas Que geralmente ocorrem É o pessoal Que nem eu já falei No começo Você criou essa imagem Nessa máquina Você tem realmente Certeza Que você quer Instalar essa imagem Em outro computador Coisa que digamos assim Não é possível De ser feita Porque deve ter Uma configuração Diferente Então não tem o que fazer Galera Simplesmente É isso Tá? Então não se preocupe Com relação Ah eu quero jogar Esse decap Para outro Eu vou conseguir fazer Se tiver configuração De placar mãe De chipset De vídeo Não é bom fazer Porque não vai dar certo Pode dar erro Ah mas Eu fiz da minha A própria máquina Na minha máquina Deu erro Cara Faz a reinstalação limpa Algum bug aconteceu Que corrompeu aí O seu backup Beleza? Então é bem tranquilo É Para dúvidas Critics Sugestões Existe o Google Tá aí para isso Existem outros milhões De vídeos Explicando sobre Como criar o backup E como realizar O backup aí Do seu Windows 10 Se você achou Esse vídeo útil Curta Compartilhe no seu blog No seu site No seu Twitter No seu Facebook Você pode estar ajudando Em outras pessoas Que tem dúvidas De como criar E fazer o backup Subir de novo O backup Da sua própria máquina Que ele fez antes E perdeu E etc Geralmente Isso era utilizado Com o Ghost Onde você fazia Um espelho Do seu sistema Salvava uma ISO Do seu sistema Mas agora Com essa própria Ferramenta do Windows 10 Você já salva Tudo o teu joguinho Tudo o teu backup E tudo vai voltar Direto para o Windows 10 Não se preocupe Com aquele negócio Do Windows 7 Ok Obrigado Até o próximo vídeo E fui Galera Me desculpe Se o áudio ficou Com barulho No fundo Ou se o áudio Também ficou Com algum problema De Picotando o som Ou alguma interferência É que eu não consegui Arrumar E não consegui Tirar isso Daí mesmo Beleza Então é isso Obrigado Até o próximo vídeo E fui